Quer ter um banheiro super estiloso e com uma decoração bem harmônica, mas não sabe por onde começar? Meu nome é Pamela Minella e hoje eu vou te dar dicas de decoração pra você deixar o seu banheiro ainda mais charmoso. Vamos lá? Antes mesmo de começar a escolha de revestimento, acabamentos e dos móveis também, é importante que você entenda um pouquinho mais sobre os seus gostos. E nesse vídeo eu vou te mostrar 6 ideias de banheiros diferentes pra você conseguir escolher um aí pra sua casa que funcionaria melhor com os seus gostos e com o espaço disponível. Se você quer um banheiro sofisticado e atemporal, você pode investir numa paleta de cores neutra, como bege, marrom, branco, dourado, amadeirado, de repente amadeirado que seja de um tom médio pra escuro, que seja mais forte, assim, ou até mesmo cores como um verde e um azul, que sejam tons mais fechadinhos, talvez até com um pouquinho de pigmento cinza ali no meio dessa misturinha, que torne essa cor mais neutra do que tão vibrante, sabe? E aí dá pra adicionar uma textura nesse banheiro, como por exemplo o mármore carrara, que ele pode aparecer na bancada dessa pia ou até mesmo no piso. Você pode investir num porcelanato que emite essa textura do mármore carrara. Os móveis, eles podem ter aquela moldura nas portas, fica super legal essa sensação de volume. E também na parte do espelho, você pode cobrir toda a largura daquela parede ali com um espelho que ele vai dar essa sensação de amplitude no espaço. Já na área do box, você pode investir em ferragens que sejam douradas, a torneira da pia, ela também pode ser dourada, isso vai dar um ar, assim, super chique pro seu banheiro. É importante você avaliar qual o melhor tipo de abertura de porta do box do banheiro. Então você tem, por exemplo, a porta de correr, que funciona muito bem em banheiros pequenos. Outra opção seria, por exemplo, a porta de giro, aquela porta de abrir tradicional. Ela funciona em banheiros muito pequenininhos, que você não tem disponível aquela área pra colocar duas folhas, né, duas portas de correr. Então você opta por um modelo de porta de giro. E aí se você gosta de uma decoração mais moderna, você pode seguir com uma paleta de cores como o branco, o cinza, o preto. Esse estilo prioriza as linhas retas, que vão aparecer desde metais, como torneira, e até mesmo no box, então nas ferragens, tudo mais retinho. E aqui fica muito legal você optar por um espelho redondo, talvez até mesmo com uma borda preta, ou até mesmo aquele espelho retangular com as bordas arredondadas. E se você gosta de uma decoração industrial, você pode investir em cores mais acinzentadas e metais. O cimento queimado também aparece aqui. E aí ele pode vir tanto nas paredes, quanto no piso. E aí no piso existem porcelanatos que simulam essa textura. Importante te avisar que o ideal é escolher um porcelanato acetinado. Como o banheiro tem muita área molhada, e aí o porcelanato polido, aquele que tem reflexo, brilho, ele acaba se tornando escorregadio. Então não é recomendado para banheiros. Os metais e as ferragens pretas combinam muito com esse estilo. Eles trazem contraste. Se você gosta de um toquinho de cor, então seja um rosa, um azul, um verde, você pode sim trazer isso no ambiente. Seja na área de revestimentos, como parede, piso, ou até mesmo na área ali que você tem o móvel da pia. As cores e os revestimentos, eles têm que mostrar mais os seus gostos, para que você se sinta mais em casa. E se você quer combinar mais de uma cor vibrante nesse banheiro, você pode usar o círculo cromático, que através dele você consegue fazer combinações mais leves, como cores que ficam lado a lado no círculo, ou se não, cores mais contrastantes, mais fortes. Tudo vai depender do seu objetivo. Eu expliquei um pouquinho mais nesse outro vídeo que está linkado aqui em cima. E se você gosta de uma decoração mais leve e monocromática, você pode usar apenas uma cor em todo o banheiro. Como, por exemplo, usar apenas o branco, que é uma cor super leve, né? Que deixa essa sensação até mesmo de amplitude em espaços menores. Ou usar apenas o cinza. Tudo vai depender das cores que você gosta mais. E aí, seguindo essa linha mais simples para a decoração desse ambiente, você pode usar aquele box que tem apenas uma folha. E ele traz essa sensação de amplitude no ambiente. E opte pelo vidro incolor, que ele também vai deixar o ambiente super clean. Caso a intenção seja incluir elementos naturais na decoração desse ambiente, você pode trazer a madeira seja para o móvel da pia, ou até mesmo ela pode aparecer no piso. E aí, no piso, seria através do porcelanato que imita a textura da madeira, e não pela madeira natural. Como o banheiro é uma área que tem muita umidade, você não teria uma boa durabilidade da madeira natural. O legal é que hoje já existem diversos modelos de porcelanato que imitam a madeira desde tons mais clarinhos, tons frios, até tons médios, escuros, quentes. Enfim, tem para todos os gostos. E os metais e as ferragens, nesse caso, combina tanto modelos que sejam no prata como no preto. O que achou dessas dicas? Me conta aqui nos comentários qual é a sua preferida e como você pretende decorar o seu banheiro. Aproveita para compartilhar esse vídeo com os seus amigos e já deixa o like aqui embaixo. Um beijo e tchau!